Monitoramento colaborativo. SherryCam. O programa será um aliado do poder público para prevenir, detectar e intervir em situações de ocorrências diversas, além de servir para a manutenção da integridade do espaço público. O principal diferencial do programa é a participação da sociedade. Além das câmeras já adquiridas pelos órgãos públicos, poderão ser integradas câmeras de segurança residenciais e de pontos comerciais, desde que compatíveis com a tecnologia utilizada e que estejam em condições de funcionamento. A fim de viabilizar o acesso ao projeto por pessoas que não possuem câmeras, será disponibilizado sem custos de equipamento a quantidade acordada, conforme a demanda apresentada. A Associação Cascavelense da Reserva do Exército Brasileiro, a CREB, em parceria com o Grupo Vigivel e apoio da ASIC, desenvolveu o projeto SherryCam, de monitoramento colaborativo, com o objetivo de corroborar para o uso fruto do direito constitucional à segurança, por intermédio da cooperação e integração tecnológica da sociedade com os órgãos de segurança pública e privada. O projeto é estruturado sob plataforma online, disponível inclusive para dispositivos móveis. Através do aplicativo, são disponibilizadas imagens em tempo real das câmeras cadastradas, propiciando, dentre outros, os seguintes benefícios aos usuários. Sessão de uso das câmeras sem custos dos equipamentos. Monitoramento 24 horas por imagem, compartilhado entre moradores, empresários e órgãos de segurança credenciados. Gravação do tipo Cloud Storage, armazenamento em nuvem, assegurando a integridade e segurança das informações, podendo servir de subsídios materiais para investigações policiais e sendo disponível seu acesso dinâmico com o comitante. Compartilhamento e criação de grupos, tal como o vizinho solidário, viabilizando a troca de informações entre as pessoas cadastradas no sistema de câmeras. Para as empresas, as principais vantagens são segurança para o patrimônio, marketing visual através de bandeiras de divulgação 50 por 30 centímetros, instaladas nas artes de cada câmera contratada, no intuito de divulgação da empresa ou produtos. Divulgação através da plataforma online, com banner rotativo de até dois produtos, serviços ou empresas diferentes. Divulgação da empresa na página que explicará o projeto a toda a população, onde será possível inserir cartão de apresentação da organização. As câmeras estarão disponíveis aos OSP, órgãos de segurança pública, para acompanhamento integral das áreas abrangidas pelo sistema. Poderão ser utilizadas pelas mídias locais imagens ao vivo ou gravadas das câmeras que fazem parte do projeto, nas quais estarão identificadas com a logo da empresa. Câmeras de monitoramento se tornaram grandes aliadas na segurança da população, seja na área central. Na área central, você já tem um verdadeiro reality show, né? São câmeras espalhadas por todo canto. Isso é bom. Isso traz segurança antes e depois, para elucidar algum tipo de crime. Agora elas começam a ser instaladas também nas entradas dos principais bairros da cidade. Isso será feito por meio de uma parceria na comunidade. Você vai entender como funciona. Está começando lá pela região norte. A SIC Norte está em cima disso. As duas primeiras câmeras serão doadas por uma empresa de segurança, assim como a plataforma de monitoramento. As imagens poderão ser acessadas por smartphone ou tablet. O sistema disponibiliza diversas funções inteligentes, nativas, tais como Detecção de envio de alerta. Um alerta enviado do aplicativo para as pessoas com quem são compartilhadas as imagens para enfoque do sinistro. Chat. É o canal de comunicação em tempo real para compartilhamento de informações. Visualização. Utilizando o televisor com acesso à rede, é possível o acesso de até 30 câmeras simultaneamente. Eficiência de meios. Ronda permanente. A tela de monitoramento é disponibilizada para a Guarda Municipal, Polícia Civil e Militar 24 horas por dia, com acesso integral e de modo que as rondas de monitoramento em tela sejam dinâmicas, fornecendo o acompanhamento total das câmeras em modo mosaico. Leitura de placas. As câmeras detectam e tiram fotos de placas veiculares e podem emitir um alerta a partir da inclusão dessas em uma lista de placas suspeitas chamada Black List. Resumo diário. Diariamente é enviado o vídeo demonstrando toda a movimentação das últimas 24 horas em 4 minutos. Para a implantação do projeto, são seguidos cinco passos. Primeiro, reunião de alinhamento. Segundo, assinatura de convênio. Terceiro, assinatura de termo de adesão junto aos participantes. Quarto, instalação das câmeras e dos sistemas. E quinto, integração com os órgãos de segurança pública. As documentações necessárias são CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do termo de adesão. O pré-requisito mínimo para implantação do sistema é que haja internet e energia elétrica no local. A tecnologia infravermelha para a captura de imagens em ambiente escuro, a distância de 20 a 30 metros de nitidez de imagem em média e a aproximadamente 90 graus de ângulo de abrangência são características nativas das câmeras de segurança. Os planos para adesão ao projeto são os seguintes. Para quem não possui câmeras, os dias que podem ser gravados no sistema em nuvem são de um dia, sete dias e 30 dias. Para quem é conveniado e não possui câmeras, o valor de um dia de gravação na nuvem é de R$ 29,90. Gravação de sete dias, R$ 39,90. E 30 dias, R$ 59,90. O valor da instalação, neste caso, é de R$ 100,00. Para quem não possui câmeras e não é conveniado, um dia de gravação fica por R$ 39,90. Sete dias fica R$ 49,90. E 30 dias, o valor de R$ 69,90. Neste caso, o valor da instalação fica por R$ 180,00. Para quem possui câmeras e é conveniado, o valor de um dia de gravação fica por R$ 19,90 por mês. O valor de sete dias fica R$ 29,90. E 30 dias, R$ 49,90. Para quem possui câmeras e não é conveniado, o valor fica um dia R$ 29,90. Sete dias, R$ 39,90. E 30 dias, R$ 59,90. O investimento inicial será revertido para pagamento de despesas, como manutenção, troca de equipamentos e hospedagem de imagens em serviço cloud. Existe ainda a modalidade rateio. Para que o projeto se torne ainda mais acessível à população, poderá ser adotada a seguinte metodologia. Recomenda-se, no mínimo, duas câmeras por rua, uma em cada via de acesso. Estatisticamente, uma rua, por exemplo, tem entre 15 e 20 residências já somados ambos os lados. Desse modo, ambas as câmeras poderão ser rateadas entre os números totais de residências. Ou seja, R$ 29,90, que seria o plano de um dia de gravação, vezes duas, valor mensal de duas câmeras contratadas, é igual a R$ 59,80. Como hipótese baseada na média de residências, que seria 20, temos o seguinte, R$ 59,80 dividido por 20, igual a R$ 2,99 por mês. Importante! Para a emissão de um boleto, existe um custo aproximado de R$ 3,00. Torna-se, portanto, inviável a emissão mensal dessa cobrança. Como alternativa possível, ao invés de haver o faturamento no valor de R$ 2,99 ao mês, esse valor será multiplicado por 12 meses, ou seja, um ano. Desse modo, o valor anual por morador será de R$ 2,99 vezes 12, que daria o total de R$ 35,58, na hipótese de o número de aderentes for de 20 moradores para a contratação de duas câmeras. Observações! O valor da instalação poderá ser dividido pelo número de moradores aderentes, de maneira que o valor integral seja fragmentado nos boletos anuais, a depender do enquadramento associado ou não. O valor para o segundo ano de contratação poderá sofrer pequenas variações baseadas no IGPM, Índices Gerais de Preços do Mercado.